O mundo é dos loucos. Qual foi a última vez que você deu uma ideia e alguém falou assim, tá louco rapaz, tá ficando doido bicho? Se faz tempo que não acontece isso, se ligue papai, porque o tá louco é um bom sinal. Eu não tô louco! Eu não tô louco! A resposta tá louco é uma ideia. Em outras palavras, esse tá louco significa assim, essa sua ideia quebra padrões estabelecidos e, portanto, essa é uma ideia louca. E isso é bom, porque as soluções criativas e inovadoras são aquelas que quebram padrões e muitas pessoas julgam como loucura porque a maioria das pessoas preferem e sempre lutam para estabelecer o status quo, querem que as coisas continuem iguais pra sempre, só que o mundo muda e se você faz tudo igual, você vai ficar pra trás, velho. Ponto de certeza que grande parte das ideias criativas, inovadoras, diferenciadas, em algum momento, no começo da sua concepção, elas o viram tá louco. Eu fico pensando na última Olimpíada agora do Brasil, né? A festa de encerramento. Aí foi anunciar que o Japão ia ser a próxima Olimpíada, aí de repente vem o primeiro-ministro do Japão subindo de um cano, vestido de Mario Bros. Foi arretado aquilo, não foi? Agora, para pra imaginar como foi a reunião em que o Caba, pela primeira vez, deu essa ideia. Tava lá, os japoneses da comunicação reunidos, aí alguém chegou e falou assim Com certeza a pessoa ouviu É claro que não basta alguém falar tá louco que a ideia é boa. O tá louco é um indício, é uma pista que tem algo ali que merece cavar um pouco mais, talvez não seja exatamente aquilo, mas tem que aprofundar mais ali. Não pode é ignorar e é tá louco ou é descartado. Existem basicamente três tipos de ambientes de cultura nas empresas. Tem aqueles ambientes em que o tá louco é extremamente condenado ao ponto das pessoas, elas mesmas, mentalmente, ao terem uma ideia diferente do padrão, elas já dizem Eita, eu tô louco e nem você quer falar. Tem o segundo tipo de ambiente em que as pessoas até falam, mas normalmente as suas ideias mais loucas são descartadas. E tem os ambientes, que são os ambientes que tem uma cultura criativa forte, que estão mais abertos a mudança, coisas novas, em que o tá louco é um indício de que aquilo merece ser investigado, ter um carinho nesse negócio, sabe? Não custa nada ver que não é nada isso aí. Eu me lembro quando surgiu a ideia de enviar um envelope cheio de coisa pros alunos, eu ouvi pessoas dizendo Tá louco, Murilo? Vai perder toda a escalabilidade do negócio, o negócio é curso online, vai enviar um negócio físico cheio de coisa dentro e tal. E a gente foi em frente e hoje em dia o nosso kit físico é uma peça essencial no processo de aprendizagem, porque ele traz gatilhos físicos pra fazer as pessoas colocarem em prática coisas do curso e acompanharem o curso e por aí vai. Agora recentemente surgiu a ideia de fazer uma turma intensiva no carnaval. Novamente eu ouvi, tá louco, carnaval, não sei o que, não vai dar certo. Estamos seguindo em frente, por enquanto o feedback das pessoas disse o ótimo, vários e-mails de Pô, finalmente eu vou poder fazer o curso, vai ser no carnaval, é uma época boa pra mim e tal. Enfim, cada vez mais fica mais claro que o tá louco é um bom sinal. Eu diria até que todas as coisas legais, diferentes que eu fiz na minha vida, em algum momento eu ouvi um tá louco. Inclusive quando eu decidi sair da minha empresa na internet e virar comediante, aí eu ouvi um festival de tá loucos. Tem uma frase do Oxo que eu gosto muito que é Como o Oxo falou, é de vez em quando, né bicho? Não é pra ficar louco toda hora, né? A gente tem que ser normal 99% do tempo e aí o que faz diferença é aquele 1% safadão. Outra frase do Einstein que eu gosto muito É claro que ele tá exagerando, não quer dizer que só as ideias que a princípio são absurdas, é que são boas, né? Mas ele na verdade tá valorizando a importância de ficar atento às ideias que começam absurdas e depois a gente pode dar uma ajustada, né? O mundo é dos loucos, velho. O mundo é daquelas pessoas que desafiam o padrão, que ousam, que tem coragem de propor as coisas novas, Independente do que vai ouvir e, principalmente, coloca em prática, né? Porque não adianta falar, tem que fazer, papai. As pessoas normais, elas, normalmente, quando acabam de ver um vídeo, elas estão um pouco se lixando pra Ah, tem que curtir, pra ajudar, compartilhar, não sei o quê. Mas as pessoas que veem esse vídeo são loucas! Como loucas! Elas vão pegar e vão compartilhar pra avisar pra galera ver que negócio, bagulho legal, clica o like, velho. Não é só porque a gente... Ah, que legal o like! O like é porque o like, ele muda o algoritmo do Facebook e faz esse vídeo ir pra outras pessoas e tal. E se você não é inscrito no canal, seja louco e se inscreve no canal, mano!